Boa noite gente, olha aí, quando eu assisti novela, pequeno comprou umas calças, que tá frio no mês de agosto, dia 19 de agosto ainda tá frio, aí tá fazendo a barra. Virei costureiro, agora tô fazendo a barra da calça. Vai vendo aí pessoal, dentro do motorhome, tá? Pega a maquininha devagarinho, costura, viu? Vai ficar bem bacaninha, aqui ó, tá ficando igual uma outra, a original, fazendo a barra igual a original, até a linha nós arrumamos igual. Aqui nós faz de tudo, tá vendo? Nós limpa, nós lava, nós cozinha, nós costura, faz estelação de placa solar. É isso aí. Nós passeia, nós brinca, nós diverte. É isso aí. Duplinha infatível. Pronto. Ó pessoal, vou mostrar pra vocês, até que ficou mais ou menos minha costura, ó. Aqui ó, é a barra que eu fiz, tá vendo? Ó, essa aqui ó, é a barra que era, original, que veio na calça, mas como eu sou pequenininho, eu tive que cortar, né? Daqui ó, cortei, ó, ficou até mais ou menos parecido, ó pessoal. Tá vendo a maquininha de costura, a maquininha ali, ela é trabalhando 12 volts, na pilha e bivolt também, 110, 220. Pro motorhome é beleza, gasta pouquinho, mesmo agora à noite, né? Como a gente tem bastante autonomia de energia, usei a máquina de costurar, ó. Ó, tá vendo aqui, ó. Até que ficou mais ou menos parecido com a costura original da barra da calça, ó. Só aqui que não ficou descorado, né, porque eles fazem essa descora aqui, mas a costura até que ficou mais ou menos parecida. Já, pra quem tem uma maquininha, já valeu a pena costurar, ó. Aí eu comprei hoje três calças e fiz as três, né, até essa aqui que eu tô vestido, ó. Também, ó, a barra ali é o que fiz, já com a mesma cor também do pano, né, da linha, ó, que é a costura da linha aqui. Eu pus a linha aqui também da mesma cor. Acho que tá bom, né? Um dia de frio, ó, desculpa aí pela minha meia furada, tá vendo? Beleza, tá vendo? Mostra pra vocês a maquininha que eu costurei daqui, que já tá aqui na caixinha, ó, que é essa aqui, ó. E, ó, e as baterias continuam aqui, ó, 12.6 volts. Nos controlador, ó, tá vendo? Mostra 12.7 volts, ó, 12.7 volts. Hoje, né, já é 10 e 11 da noite, ó, dia 8 ou dia 19, né, de agosto. Então, acho que pra energia tá bom. O dia inteiro com televisão ligada, com luz ligada, algumas coisas ligadas. Fiquei com inversor ligado. Minha geladeira tá ligada, tá de bom tamanho. Só pra mostrar aí minha arte de costureiro também. Valeu!